E aí, pessoal, a constrangedora polêmica da camisa rosa do Grêmio. O que podemos falar sobre isso? Que pauta é essa que entrou também na coletiva do presidente Romildo Bolzã? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Sobre papo de gremista pra gremista. Mas antes, o recado é da Mais Ágil pra você que está precisando viajar, comprar alguma coisa. Não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor pra você. É isso mesmo. Basta que você entre aqui na descrição do vídeo. Converse com a Mais Ágil através do WhatsApp e resolva o problema. Mais Ágil soluciona pra você. E tem um dinheirinho aí que você não tava contando. Gente! A camisa rosa. O Grêmio, de certa maneira, adiantou que utilizaria na partida contra o CSA a camisa rosa. Lançamento em razão do outubro rosa. Uma pauta fundamental da nossa sociedade. Uma pauta que deve, sim, ser levantada e deve ser absorvida por todos. O câncer de mama é uma realidade na sociedade mundial e que precisa ser atacado e que precisa ser divulgado exatamente pra que se diminua as incidências sobre as mulheres desse terrível câncer. E o futebol se coloca sempre a isso. O Grêmio, por exemplo, através do seu fornecedor de material esportivo, todos os anos tem uma camisa rosa que é vendida exatamente pra lembrar. Pra que as pessoas tenham mais acesso, pra que as pessoas tenham mais informação. E se falou que o Grêmio utilizaria essa camisa nessa partida o Grêmio que lançou uma linda camisa rosa. Linda! A camisa rosa do Grêmio é maravilhosa. E quando se divulgou isso, também surgiu através, e aí eu pego em outros colegas de imprensa, porque eu não consegui nem conversar e nem discutir esse assunto. E não quis fazer isso. Vou dizer pra vocês que eu não quis. Mas a polêmica passou a linha da discussão sobre esse fato. Teriam conselheiros do Grêmio, através do estatuto do clube, dito que o Grêmio não poderia jogar com uma camisa se não fosse branca, azul ou preta. As cores do Grêmio. Que isso, de fato, está no estatuto. Esse negócio foi tão forte que o presidente Romildo Bolzã, antes do jogo contra o CSA, se manifestou pra imprensa justificando situações. Dizendo, não, isso não tem nada a ver. O Grêmio fez a opção por jogar com a camisa tricolor pra dar o caráter decisivo do jogo. Como se a cor da camisa fosse determinante pra jogar a decisão da partida. Enfim, uma série de situações que colocaram o Grêmio em meio a uma polêmica. Primeiro, pela falta de mínima consciência dos conselheiros que levantaram isso pra imprensa. Dizendo que iriam fazer-se cumprir o estatuto do Grêmio. Gente, bom senso. Existem situações que não merecem que o Grêmio seja exposto. O conselho do Grêmio, os conselheiros do Grêmio, precisam ter noção do bom senso. A sociedade mudou. O estatuto, o Grêmio, se é que tem ou não essa regra, ele é anterior a essas pautas. Eles precisam ser respeitados. A cultura precisa ser respeitada. As pautas atuais precisam ser discutidas. E o bom senso tem que imperar. Mas, isso acabou ganhando conotações de discussão. Não sei se pra ganhar visibilidade na imprensa. Sei eu. Só sei que isso virou discussão. O presidente, então, entrou nesse discurso, que é o caráter desse que conseguiu piorar a situação. O Grêmio que fez uma ação. Os jogadores do Grêmio entraram com a camisa rosa. O Renato deu coletiva com a camisa rosa. O Grêmio depois tirou a camisa rosa. Jogaram com a tricolor. Tudo andou. O Grêmio ganhou o jogo. Tá tudo bem. Só que a pauta, ela superou isso. Superou. Por quê? Porque o Grêmio deu visibilidade errada à comunicação mais uma vez. Como que conselheiros do Grêmio foram sugerir isso? Que coisa escandalosa. Expondo o Grêmio. Conselheiros do Grêmio precisam preservar o Grêmio. Não expor o Grêmio. Preservar. O Grêmio precisa ser preservado. O Grêmio precisa ser cuidado. O Grêmio é um clube que precisa ser abraçado. O Grêmio não pode estar à disposição de gente que quer visibilidade pra si. Que foi o que nós vimos nesse episódio. A pauta do câncer de mama é uma pauta do mundo. O Grêmio é só uma ferramenta. Então que tenha um bom senso e aceite. E conselheiro do Grêmio tem que preservar, tem que respeitar, tem que querer o Grêmio. Antes de qualquer coisa. Eu sei que eu tô meio indignado, mas é que é triste ter que falar nisso. Triste ter que falar nisso. Mas foi o que aconteceu. O Grêmio, repito, tem uma camisa maravilhosa, rosa. Tá sendo muito bem recebida pelos gremistas nas lojas. E essa pauta criada por conselheiros do Grêmio, deveria ser motivo de algum tipo de sindicância interna também pra ver que benefício é esse que estão causando pro Grêmio. O que que pensa uma situação como essa a ponto de se criar um episódio como esse. Além disso, o Grêmio, através também da palavra do presidente Romildo, disse que o Grêmio vai utilizar. Então que ótimo que faça isso. Que utilize, que passe por cima desse tipo de picuinha, de coisa menor, e que faça valer a condição de força social, de aspecto social que o futebol tem e que o Grêmio, por consequência, tem também. É uma polêmica como tantas e que cada vez mais precisam fazer parte do nosso raciocínio. O Grêmio precisa sempre estar à frente dessas ou visibilidades ou status que as pessoas acabam aderindo quando tem também o carinho do Grêmio. Seja no conselho, seja dirigente, seja jogador, seja qualquer coisa neste sentido. O Grêmio, nesse momento, ele vive um aspecto de renovação de situações, mas algumas coisas básicas, já que foi chamado o estatuto pra isso, devem ser pautadas fortemente. O Grêmio está acima das pessoas e da vontade das pessoas. Existem situações do Grêmio que são imperativas. O Grêmio é um clube de todos. O Grêmio é um clube que respeita todos. E o Grêmio é um clube antes de qualquer coisa plural. E essa relação precisa ser sempre mantida. Sempre mantida. Esse episódio é uma amostra de algo que não é legal. Que não é legal. Chamar e tentar conter o uso de uma camisa que tem um aspecto mundial de defesa do câncer de mama não é legal. E o Grêmio não se faz sozinho. O Grêmio se faz pela ação dos dirigentes e dos conselheiros. Vamos pensar nisso. Fortemente nisso. O bom senso sempre precisa estar na frente do resto. E faltou um pouquinho disso nesse episódio. O Grêmio, tendo que responder por isso, constrange a todos. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.